Bom dia, gente! Vamos lá para uma aulinha hoje de artes. E hoje, na nossa aula de artes, nós vamos falar sobre HQS. Alguém sabe o que é isso? O que é que significa isso aqui? Alguém sabe? Então, hoje nós vamos aprender sobre HQS. Que HQS quer dizer história em quadrinho. Fácil, não é não? Então, quem gosta de ler histórias em quadrinhos, sabe que a abreviação é HQS. Muito fácil. Então, vamos lá. Peguem o livro de vocês na página 45. Hoje nós vamos ver da página 45 a página 49. Então, peguem aí para a gente começar. Vamos lá na página 45. Ele mostra aí o capítulo 7, as histórias em quadrinhos. Ele mostra várias onomatopeias aí, né? Toc, toc, cabum, bu, pou, né? Tem várias. Buá, buá, bum. Aí ele diz aí no item A. Observe os balões e as onomatopeias da página. Quais delas você conhece? Né? Dessas onomatopeias aí, qual delas você conhece? Mas antes de vocês responderem, eu quero saber se vocês sabem o que é onomatopeia. É. Onomatopeia, eu coloquei aqui, ó. Então, se você quiser copiar aí no cantinho, você para, dá pausa no vídeo e copia aí no cantinho da página 45 lá em cima. Ou pode copiar aí na 46 ou no seu caderno, né? Contanto que vocês copiem aí o que é onomatopeia. É uma figura de linguagem que utilizamos para representar um som específico. É exatamente esses balõezinhos aí que tem na página 45, né? O nome desses balõezinhos aí é onomatopeia, certo? Eles representam um som específico, né? Como aí o toc-toc, que é batendo na porta, né? O cabrum, que é um trovão, né? O bu, pode ser assim um fantasma, né? O buá, buá, uma criança chorando, o bum, uma bomba estourando, né? No B, ele diz assim, quais personagens de quadrinho você conhece? Né? Eu conheço quem? A turma da Mônica, né? Muito conhecida do Maurício de Souza, né? Na turma da Mônica, o Cascão, o Cebolinha, né? A Magali. Na página 46, ele conta mais algumas coisas. Vamos ver. A finalidade da arte sequencial é contar uma história ou transmitir uma ideia de uma série de acontecimentos. Sua estrutura é composta de uma sequência de quadros que podem conter tanto imagens quanto textos. Essa forma, geralmente, é usada em tirinhas e histórias em quadrinhos. Frequentemente publicadas em jornais e revistas. Mas a história em quadrinhos, ela já vem de muitos anos atrás. Muito tempo atrás. Por exemplo, ela vem da pré-história. Na pré-história, eles faziam os desenhos nas cavernas, né? Contando algumas coisas que aconteciam, né? Tinha vários desenhos, né? Quem vocês já viram em história, né? As cavernas desenhadas, né? Na pré-história. Tem também na idade... Na antiguidade, no Egito, em Roma. Eles também gostavam muito de desenhar. Dentro das pirâmides do Egito, tem vários desenhos também contando um pouquinho da história, né? De quem tá lá, de quem tava no Egito, de quem permaneceu naquela época. Também tem na antiguidade, né? Contando a história bíblica. Tem alguns lugares que tem as histórias bíblicas contadas em desenhos, né? Então, essa forma de desenho faz muito tempo que é usada, né? No Brasil, a primeira revista de história em quadrinhos, As Aventuras de Nho, de Nho Kim, ou Expressões de uma Viagem à Corte, foi publicada em 30 de janeiro de 1869, por Ângelo Agostini. Por isso, nessa data, atualmente é comemorado o Dia Nacional do Quadrinho. Leia a página produzida ao lado, que trata do surgimento das histórias em quadrinhos do século XIX. Uma história em quadrinhos pode ter personagens, balões de texto e onomatopéias. Então, são as três coisas que tem na nossa história em quadrinhos, né? Os personagens, a onomatopéia e os balões com as falas dos personagens. Do ladinho aí da história, ele tem a Turma do Guaraná, né? São esses personagens aí. 30 de janeiro, Dia Nacional do Quadrinho. A primeira história em quadrinhos surgiu em 1823, nos Estados Unidos. Era um almanac que tinha anedotas, passatempos e a novidade. Em 1846, foi criada a Yankee do Dudley, que foi a primeira revista cômica em quadrinhos. Antes, os textos dos quadrinhos eram escritos acima ou abaixo, mas... Em 1895, o americano Richard Oshkoth introduziu o uso dos balões, mostrando exatamente de qual personagem vinha a fala. Os sinais e palavras que imitam os sons e ruídos chamam-se onomatopéias. Olha aí, que a gente já viu aqui, né? Foram inventadas em 1897 pelo desenhista Rudolf Drinks, o criador dos Sobrinhos do Capitão. A primeira revista em quadrinhos publicada no Brasil, dedicada às crianças, foi o Tico-Tico, em 1905. Enquanto os personagens estavam aí contando a história, né? O galo e o cachorro estavam brigando atrás. Vocês viram aí? É um galo ou é uma galinha? Acho que é uma galinha, né? Que tem os cílios assim pra cima. Eles começam a brigar aí, a galinha taca o osso no cachorro, o cachorro joga o osso na galinha. Misericórdia! Enquanto, né, eles estão contando a história aí de como surgiu a história em quadrinhos, né? E eles vão nos muros mesmo, nos socos. E os personagens olham assim pra trás e ficam sem entender nada, né? Ô, coisa engraçada! Na 47, observe abaixo exemplos de histórias em quadrinhos publicadas atualmente no Brasil. O primeiro aí é do Menino Caranguejo. Essa história do Menino Caranguejo, né? Esse personagem aí foi criado em 1997. Caranga, corra! Acorda, caranga! Um, mais o quê? Corre, caranga! Vamos logo! Estou indo, estou indo! Esses humanos estão destruindo tudo. Né, o caranguejo aí, acordando o outro pra correrem. Porque o homem, como sempre, né, destruindo a natureza. Essa historinha aí foi feita em dia 3 de janeiro de 2013. Mas o personagem, né, foi criado em 1997. Já do outro lado tem Seninha em O Carrinho Revolucionário. Esse personagem aí do Seninha, né, foi feito em homenagem ao Ayrton Senna, né? Aquele piloto da Fórmula 1, que morreu em 1994. Né, e essa história foi criada em 1994. Com o intuito de pegar o dinheiro arrecadado com a venda desses quadrinhos e doar para o instituto que fizeram em nome dele, né? A mãe dele fez o instituto que ajuda as pessoas, as crianças, né? Na educação e na saúde. E eles pegam o dinheiro que eles arrecadam vendendo essas revestinhas pra essa instituição. Olá, Paula! Olá, Seninha! Que carrinho é este? Invenção do Neko. Não polui, é econômico, não faz barulho, não? Já sei, usa energia solar. Eletricidade? Não. Hidrogênio? Não. Gás? Se liga, não tem nem motor. Pô, Seninha, o que movimenta este carrinho revolucionário? Ora, um empurrão e uma boa ladeira. Uhul! Quem tinha colar de andar nesse carrinho? Eu não tinha, não. Saí ladeira abaixo? Deus me livre! Será que tem pelo menos freio? Na página 48, ele continua e as histórias, né? Os conhecimentos. Diferente das histórias em quadrinhos, que podem ocupar uma ou várias páginas de uma revista, a tirinha conta uma história curta. A narrativa de uma tirinha geralmente tem começo, meio e fim. A tirinha é um tipo de arte sequencial, certo? Que tem uma narrativa mais curta. Por exemplo, são três quadradinhos. No primeiro tem o começo, no segundo tem o meio e no terceiro já tem o finalzinho da história. É uma coisa assim, bem rápida. Normalmente, eles colocam essas tirinhas nos jornais, né? Que é pra deixar o jornal com alguma coisa engraçada, alguma coisa divertida, né? Nessa aí, é do caranguejo, né? Do menino caranguejo. A mesma da página 47. Aí, ele grita assim, um cometa! Zut! Lixo espacial. Era só o que faltava. Esse personagem aí do caranguejo, né? Essa historinha do caranguejo, é uma historinha mais pra falar sobre a educação ambiental, né? Vocês perceberem, na página 47, ele mostra um caminhão jogando em túlio, né? Jogando areia, jogando em túlio. Num espaço de... Da natureza, né? Num espaço ambiental. Já nessa tirinha aí, ele já mostra uma coisa vindo do espaço, um objeto que veio do espaço e caiu na terra. Então, ele fala muito da poluição, do lixo. Esse personagem foi feito mais pra isso. No de baixo, ele fala sobre a família Falcote. Precisamos contar pro nosso filho, que não existe bicho-papão. Assim, ele perde o medo de ir ao banheiro à noite. É verdade. Mamãe, ajuda lá o bicho-papão. Ele quer ir ao banheiro, mas não alcança o interruptor. O que é que vocês entenderam aí dessa história? Eu acho, eu, né? Que eles, os pais, estavam achando que a criança tinha medo do bicho-papão. E a criança não tinha medo do bicho-papão. Ela era amiga do bicho-papão, né? Eu acho que é isso. Quer que vocês entenderam sobre essa tirinha aí? E na página 49... Nas imagens apresentadas, nas páginas 45 a 48, é possível observar alguns dos principais elementos que compõem as histórias em quadrinhos e as tirinhas. Personagens, balões de textos e onomatopeias. Ele vai aí falar sobre cada um. Personagens. Personagens de quadrinhos podem ser pessoas ou animais. Veja ao lado exemplos de personagens do Seninha e sua turma. Tem o Seninha, a Gabi, o JJ e o Becão. São três crianças e um cachorro. Balões de texto. Os balões de texto são recursos gráficos utilizados em histórias em quadrinhos e tirinhas. Entre os diversos tipos de balão, os animais comuns são os de fala, de pensamento, de sussurro, de grito. Então, ó, ele mostra aí a fala do balão, a balão da fala, quer dizer, o balão do pensamento, o balão do sussurro e o balão do grito. Cada um dos balõezinhos, né, tem um formato diferente, tem alguma coisa que mostre, né, o tipo de balão, o tipo de fala, o tipo de pensamento. Onomatopeias. Chama-se onomatopeia a representação do som por meio da escrita. Ela está muito presente nas histórias em quadrinhos. Observe ao lado algum. Vrum! Arr! Splash! Bum! Então, alguns exemplos, né, de personagens, balões de texto, onomatopeias, que nós vimos aí das histórias em quadrinhos. Então, nessa aula, a gente vai ficar mais na teoria, né, do que as histórias em quadrinhos. Próxima aula, a gente continua com as histórias em quadrinhos, certo? Então, beijos. Até a próxima aula. Próxima aula.